Eu vou dar as boas-vindas em meu nome e nome do Departamento de Pediatria para essa palestra que é da reunião online do Departamento de Pediatria da FCM Unicamp. A nossa palestrante é a doutora Ana Letícia Pinto, que é assistente do Departamento de Neurologia, é co-diretora da Estúdio Weber Clinic e professora de Neurologia da Harvard Medical School. Agradeço a generosidade da doutora Ana de estar aqui falando para a gente de um tema que nos é muito caro e atuante nessa época que a gente está vivendo, que é os aspectos neurológicos na Covid-19. A doutora Ana vai apresentar os slides em inglês, mas vai falar em português, o que vai facilitar bastante a compreensão. Muito obrigada, doutora Ana. Muito obrigada, Ângela. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, doutor Marcelo Brandão, doutora Ângela Brandão, pela oportunidade de estar aqui. Eu fico muito contente, inclusive, eu me sinto próxima do nosso país, próxima dos nossos amigos e colegas, então isso é uma oportunidade para mim brilhante. E eu gostaria de dizer que eu não sou gringa, eu falo bem português, mas às vezes eu tenho uma tendência de falar um pouco rápido. Se acontecer de eu engasgar em alguma palavra, eu gosto de dizer que não é arrogância, não é impulsividade mesmo. Então, se acontecer isso, eu peço perdão, mas eu vou tentar falar devagar. Uma coisa que está sendo nova para mim é falar sozinha, olhando para o computador, né, sendo que eu não consigo ver mais nada nos seus slides. E, geralmente, eu falo rápido, mas falando sozinha, que também é um costume meu, eu geralmente falo mais devagar. Vamos ver se eu dou certo fazendo essa apresentação. Eu não tenho nenhum conflito de interesse apresentando essa palestra. O que eu deveria dizer é que, como o coronavírus, esse vírus da pandemia, tem afetado primariamente adultos, eu como neuropediatra, o que eu posso dizer é que eu não tenho uma vasta experiência. Então, assim, se chegar aqui e dizer que eu tenho visto vários casos de comprometimento neurológico, não é uma verdade, mas eu achei a oportunidade fantástica para a gente explorar o que acontece com a neurologia e os vírus novos que aparecem, as pandemias, ou até, necessariamente, não nos novos, até os vírus antigos. Então, por exemplo, assim, por que uma palestra como essa, a forma como eu decidi dividir, se torna importante e relevante? Porque mesmo vírus antigos, eles podem fazer mutações e, de repente, começar a se comportar diferente. E o maior exemplo dessa é a influenza. A influenza é um vírus que é antigo, a gente conhece, e, de repente, começou a fazer encefalites e começou a fazer outras manifestações não esperadas para o padrão viral. Vírus novos, como o que a gente está lidando agora e tentar entender como é que é esse vírus. E, no meu caso específico, eu vou ficar mais focada no aspecto do sistema nervoso central. Lembrar que existe também a expansão dos reservatórios que abrigam os vírus. E o exemplo clássico é a zika, né? Quando a gente começou a ter mais a oportunidade de disseminar por outros meios, a gente passou a experimentar uma infecção e uma forma que a gente não tinha antes. E existem movimentações de um vírus que se transforma em uma espécie à outra. E também a questão da imunidade do hospedeiro, né? Então, isso tudo faz com que a gente reflita que forma que o sistema nervoso pode adoecer diante dessas diversidades, né? Então, dessa forma, eu pensei em abordar primeiro o que acontece quando um vírus, um parasita, uma bactéria entra no sistema nervoso central. Ele vai alterar a homeostase. Vai induzir uma disfunção neuronal. Muitas dessas infecções, na verdade, podem levar à morte, são complicações sérias e podem gerar déficits permanentes. Então, acho que é importante a gente entender de que forma que o sistema nervoso central adoece. É isso que eu imaginei de começar. Pode induzir reações inflamatórias, né? Que vão ser... E aí, esse último termo, embora eu não vou abordar muito, eu queria só deixar em mente que muitas das reações que são protetivas acabam sendo patogênicas. Então, até que ponto uma reação que deveria ser neuroprotetora acaba sendo, na verdade, causar reações patogênicas no sistema nervoso central? Então, de que forma que... Vamos focar mais nos vírus, mas isso serve para outros agentes, né? De que forma que o vírus, então, entra no sistema nervoso central, levando em consideração as barreiras, né? De proteção, anatomia do cérebro. Existem alguns vírus que podem entrar pelo sistema vascular e provavelmente é um dos sistemas que o coronavírus do Covid-19 tem entrado no cérebro. Uma das formas, a gente vai ver uma outra. Tem essa teoria da entrada do cavalo de Troia, que eu achei fantástica e bem uma outra disclosure, de uma forma que eu agradeço muito a oportunidade de ter preparado essa aula, porque me fez revisar coisas, porque a gente fica naquela... Ah, pode acontecer encefalite, fica como se fosse um conhecimento comum das coisas e forçar um pouco você a olhar as hipóteses, teorias. Eu aprendi muito preparando essa aula e agradeço muito. Então, para o meu disclosure total aqui, eu não conhecia essa forma, pelo menos com esse nome, do cavalo de Troia que eu mostro para vocês, saber que pode haver uma... afetar os nervos periféricos e pode entrar pelos nervos periféricos e o principal deles, no caso, é o herpes, né? Que a gente sabe que entra a neurotrópica principal. Muitas vezes o vírus acaba se disseminando, ele pode, por exemplo, afetar a substância branca, os astrócitos, como pode ser direto o neuronal, a parte sináptica. Então, de que forma essa disseminação apresenta, né? E essa última parte eu não vou entrar, que seria, ou são os vírus persistentes e latentes, onde eles ficam, mas isso não vem ao caso para hoje. Então, assim, de novo, os vírus eles acabam sendo liberados nas pendas sinápticas, né? Pode ter o mecanismo anterógro do retrógrado e as microfusões, e eu vou mostrar esse... Só lembrando aqui da anatomia, da barreira hematoencefálica, né? Então, a gente... O astrócito é uma célula que está predominantemente dentro do sistema nervoso central. Então, tudo o que acontece de reação astrócita, da glia, a gente vai ver no sistema nervoso central. Embora as células como os macrófagos, que é uma das principais células que estão de defesa do sistema nervoso central, elas vão estar no espaço perivascular, elas vão se encontrar no sistema nervoso central também. Lembrar, então, que existem a membrana de proteção, essa membrana basal, que reveste os endotélios intracranianos. Só um parêntese aqui para os neurologistas que estiverem ouvindo, muitas vezes as calcificações vasculares que apresentam dentro do cérebro, o cálcio se deposita exatamente nessa membrana basal. Então, a gente tem o endotélios, a gente tem o pericito, que é uma célula muito importante de defesa, que ajuda a fazer a contração vascular, e atua como uma célula protetiva também, e fazendo ajustes, né? E nós temos toda a microglia, que é uma forma de defesa muito importante para intracelular. Então, a gente vendo os elementos extracelulares, os elementos intracerebrais, e aqueles que estão à beira, principalmente na parte vascular, vão servir ali de primeira impacto. Então, a barreira hematolipórica e a barreira hematocerebral, elas são muito importantes, como a primeira barreira para qualquer sistema entrar. E é claro que eles vão encontrar um jeito de overcame essa barreira, né? Então, uma coisa para lembrar, então, quando a gente entra, de novo, os neurologistas que tiverem ouvido vão estar bem familiarizados com o glúteo 1, porque a gente sabe que a glicose entra ativamente no cérebro por uma enzima, né? Que é o glúteo 1, e que faz parte da homeostase da membrana, faz parte da homeostase de todo o funcionamento. Existem doenças neurológicas, na qual os pacientes nascem com deficiência dessa enzima, e eles têm transtornos neurológicos diversos, né? Mas, então, só lembrando que, por exemplo, a gente, como a micobactéria tuberculosa, ela pode destruir de uma tal maneira esse sistema, e por isso que nós temos tão profunda hipoglicorraquia nos casos de infecção pela tuberculose. Então, aqui existe, por exemplo, como é que o HIV entraria? Muitas vezes, esse aqui é o mecanismo que depois eu vou mostrar separado, que é o do cavalo de Troia parasitando uma célula que tem acesso. Então, o organismo reconhece, deixa a célula entrar, mas é um vírus intracelular, né? Existem aqueles que vão, os agentes que vão usar células só como meio de transporte, aí eu mostro para vocês em seguida. De novo, o acesso dos vírus por meio do sistema nervoso periférico chegando no sistema nervoso central. Existem, de novo, na liberação da... Então, muitos vírus, muitas bactérias, eles usam, no caso, mais os vírus. Eles usam as transmissões sinápticas fisiológicas para se aproveitarem, eles acabam sendo endocitados, né? Na fenda sináptica. Esse mecanismo de microfusão é o do principal do sarampo, que também usa um mecanismo fisiológico da sinapse para entrar no sistema nervoso central e fazer o estrago que a gente conhece bem, né? E existem os outros mecanismos. Eu vou só mostrar para vocês esse do cavalo de Troia, que eu achei fantástico. Então, é o que se explica, por exemplo, o criptococcus neofomas, como é que ele entraria no sistema nervoso central. Então, parasita uma célula, que é, muitas vezes, os leucócitos, os fagócitos, eles são os principais... Os monócitos parecem ser que têm uma célula preferencial para serem usadas como os falsos amigos, né? No caso. E eles passam, conseguem entrar o endotélio, então o sistema nervoso central não reconhece como um agente normal no que eles estão dentro do sistema nervoso central, eles, então, saem e aí causam a reação que eles queiram causar. Vai depender daqueles que usam esse mecanismo. Então, basicamente, o que eu quis mostrar é que o... Dependendo do sistema nervoso central, dependendo da localização e da celularidade da qual esse agente vai entrar, vai determinar respostas do sistema nervoso central e como ele adoece, como esse vírus vai causar o estrago, né? Então, por exemplo, por que que esse vírus, especificamente, não tem causado tantos problemas na gestante, principalmente no sistema nervoso central? É pelo fato de que os vírus que gostam de células que se multiplicam rápido, eles vão... Se eles são transmitidos da mãe para o feto, por exemplo, eles vão adorar os neurobrásticos, que são as células de multiplicação rápida no sistema nervoso central. Eu estou dando um exemplo que, no caso, seria a zika, o citomegalo. Então, a gente sabe que existem alguns... Por exemplo, o toxopasma é um mecanismo diferente. Provavelmente, o toxopasma usa o mecanismo do cavalo de Troia. Então, enfim, existem esses vários mecanismos que ajudam. E é só a gente entender o momento do cérebro, a anatomia, o modo como o vírus se apresenta e como ele se dissemina para a gente entender qual é o estrago e quais são as reações que ele vai causar no sistema nervoso central, medula, no sistema nervoso periférico, todos os motivos. Eu vou só fazer um parênteses antes de entrar no coronavírus para mostrar que existe, de novo, explorando mais e lendo mais, aqui nos Estados Unidos, aqui principalmente em Boston, a gente tem usado em alguns casos esse metogenomic next generation sequencing. isso tem sido aqui no, o único lugar que tem feito aqui, pelo menos que eu saiba, em São Francisco, não sei se no Brasil, ontem um amigo muito querido meu que me deu alguma ajuda em relação à palestra, comentou que talvez na USP eles estivessem fazendo isso, mas eu não tenho conhecimento. E é, na verdade, assim, usar essa sequência de uma era genômica para tentar achar, identificar vírus outros agentes que pudessem estar infeccionando o sistema nervoso central que foram dados como negativos nos testes que existem disponíveis para nós hoje em dia. Qual é a vantagem? Vai de uma hipótese nula, então, tipo assim, vai lá sequenciando tudo aquilo que o hospedeiro não tem, né, tem o potencial de quantificar, então a gente consegue até mais ou menos separar e quantificar uma carga viral, né, a habilidade de detectar qualquer porção do genoma, então, qualquer porção do ácido nucleico pode ser detectado, e depois eles vão, eles usam essa sequência de bioinformática para tentar justamente categorizar esses traços virais ou de outras bactérias, enfim, qualquer outro agente que eu sou. Então, aqui teve esse trabalho que foi muito interessante publicado em 2015, que inclusive comenta a presença de um coronavírus que não é esse nosso, provavelmente, então já mostrando que existe um benefício em se utilizar a nova geração genômica para os diagnósticos de doenças infecciosas. Qual é a desvantagem? Na verdade, você vai ter que saber qual é a sequência do hospedeiro, né, então vai ter muito tempo para estabelecer qual é a sequência do hospedeiro para que você possa identificar esses agentes, muito caro, existe, claro, a questão do tempo, e existe a possibilidade da contaminação ambiental para essa resolução. O que eu vejo como isso, o que que está, assim que eles percebem quais são os obstáculos, a gente sabe que a próxima etapa é selecionar os obstáculos e partir para esse tipo de investigação. Eu achei, eu gostaria de dividir isso com vocês, se alguém quiser comentar alguma experiência que tem usando isso, isso aqui foi só parte do artigo mostrando esses casos aqui que foram solucionados com o uso dessa técnica, mas aqui eles mencionam, por exemplo, 54% da casuística deles, mas foram só sete casos, né, então, enfim, são estudos preliminares mostrando o possível uso dessa técnica. E aí chegamos no nosso motivo da aula, que no caso seria o coronavírus, né, e aí, assim, até achei engraçado, isso aqui é um dashboard que eu particularmente não uso muito, eu não, para ser bem honesta, eu não fico olhando o tempo todo a quantas andam a infecção, eu prefiro ficar um pouco à parte disso, mas isso, para quem tiver interesse, tem esse dashboard que dá a atualização, aí se vocês forem olhar que, da onde veio essa atualização, foi de sexta-feira à noite, alguém pode falar, Ana, go get a life, né, olhando isso sexta-noite, eu aceito a crítica, então, assim, o que me deixou triste foi ver que o Brasil está logo no segundo lugar dos Estados Unidos, né, e aqui o que a gente percebe é que já está existindo já a segunda onda, né, então, por exemplo, aqui tem a contagem dos estados, né, nesse dashboard, por exemplo, o estado da Flórida estava indo muito bem, o estado da Califórnia estava indo muito bem, aí vem o verão, e os jovens foram todos passar férias nesses lugares, e aí houve uma segunda onda, contaminação da Califórnia me disse que a Califórnia estava indo muito bem, até que alguns turistas resolveram, da Califórnia, resolveram ir para Colorado, que é onde eles vão para as férias deles, Arizona e tal, e ali estava tendo um surto, como o Texas também, estava muito ruim, e aí voltaram todos para a sua região, e aí abri a guarda. Agora, recentemente, teve uma, os colleges, né, agora nós estamos no verão, estão, as crianças estão voltando à aula, e os adolescentes estão indo para o college, então, na Carolina do Norte, eles estavam indo super bem também, em termos de número, a ponto de que eles abriram o college, e aí o que aconteceu foi que, o que acontece com adolescentes se encontrando, adultos, jovens, começaram a fazer festa, e aí teve a segunda onda, fecharam os colleges de novo, então a gente está vendo que existe essa flutuação do que fazer na pandemia, mas é só para mostrar, então, como a pandemia está durando, a gente está começando a ver mais os casos neurológicos, talvez alguns casos neurológicos estivessem presentes desde o início, mas não foi se dado tanta importância, agora que o tempo está transcorrendo, e que alguns casos estão declarando, e a gente pode conseguir rever mais, né, acho que tem mais a ver com o tempo mesmo, a duração da pandemia, e se declarando mais associação com outras comorbidades, inclusive as neurológicas, mas a gente sabe de cara que é um vírus predominante e não é, não tem propriedades neurotrópicas, a entrada de via é no sistema nervoso central, parece ser pelo bulbo olfatório, e existem alguns casos de que entra pelo bulbo olfatório, e existe uma tendência aí para o romboencefalo, o romboencefalo seria o tronco cerebral mais o cerebelo, e aqui é uma, que a gente sabe, os neurologistas de novo que estão assistindo, sabem que a romboencefalite, uma das principais comorbidades, é a parada respiratória, afetar o centro respiratório central, e existiam as primeiras publicações ligadas à neurologia, veio exatamente essa pergunta, muitos pacientes que resistiam no ventilador, que não poderiam ser desentubados, e que estavam relativamente melhor do ponto de vista respiratório, não conseguiam sair do tubo, quem sabe aqueles casos eram os casos que estavam, na verdade, com romboencefalite. Aí tem um dado muito interessante, eu acho que, eu vou mostrar mais tarde, mas, mesmo que fossem olhar o neotópsio, o cérebro desses pacientes, muitos deles talvez não mostrassem uma reação inflamatória muito intensa, por quê? Porque o vírus parece que causa uma apoptose, e geralmente a apoptose neuronal não reage imediatamente com uma reação inflamatória grande, então, no caso, você pode olhar, você vê lá que tem uma, afetou o sistema nervoso central, mas sem uma, uma reação inflamatória, uma reação marcante de destruição, vamos dizer assim, isso é um dado que eu achei muito interessante, então, existe essa possibilidade de uma das envolvimentos centrais ser centro respiratório, fazendo o caso virar de uma comorbidade mais séria, né? Então, de novo, eu acho que aqui estava o slide, que existia, então, a apoptose gerava uma reação mínima infiltrativa, que às vezes poderiam causar, necessariamente, não causar ao olho do patologista, uma reação. Esse, 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 para quem se interessar pelo assunto, eu recomendo, é uma carta ao editor, esse artigo que está aqui listado, inclusive, eu acho que, eu nem consegui ver o mês que está, está online, eu acho, nesse momento, eu não consegui ver o mês que estava. Muito interessante, pelo título, é um novo vírus, mas com uma reação inflamatória, um padrão de reação inflamatória familiar, porque é exatamente isso que acontece, então, eu acho que, a relevância da primeira parte da aula, exatamente, porque muita coisa que nós vamos ver ali, é conhecido, é só porque é um vírus novo, a gente tem que entender esse vírus, como é que ele entra, como é que ele faz a, como é que ele precisa ser feito. E, e também, levar em consideração as, as citroquina Storm, né, que causa morte neuronal, e isso pode ser uma, vamos por assim, uma avalanche de resposta neurológica, que pode causar a morte, muitas vezes, quando você vai olhar, você não vê tanta evidência, assim, do sistema nervoso central. Então, aqui, é só mostrando, de novo, aqui, é só mostrando, é, os polimorfos nucleares, eles podem estar no espaço suberecnoide, o macrófago, a célula que tem o privilégio de estar dentro, e os linfócitos, obviamente, também, eles entram no sistema nervoso central, é, mas só ele ficar bem claro que os astrócitos são, e a microglia são as principais fontes de barreira, e aqui, e elas também vão gerar uma reação inflamatória, que vão favorecer essa, o que vai acontecer, vamos por assim, como, ou o mecanismo protetivo e patogênico, que eu mencionei no começo, né, só lembrando que uma forma do cérebro adoecer também, é que a geração de alto, alto anticorpos, né, e vão atuar principalmente, esses, muitos dos altos anticorpos que são vistos em, em cefalites autoimunes, elas têm uma predileção por esse sistema, o MDA receptor, e a gente sabe que muitas vezes o alvo principal é a sinapse neuronal, e esses, geralmente vão mostrar uma predileção neuronal, né. Aqui é para mostrar a modulação do sistema, vocês, como está gravado, alguém pode usar depois, só para ver como acontece, aqui eu não vou, não vou me deter muito a essa, essa parte do slide, qual é a reação, da reação inflamatória, e como acontece a modulação da citoquina, eu só vou chamar atenção aqui para a formação hipocampal, que é uma área de predileção de infecção, inclusive o herpes adora essa área, vários vírus adoram, várias, por isso que a gente vê nas, em algumas infecções, principalmente em cefalites, tanta convulsão, tanta convulsão da parte medial, e isso chama para nós, chama atenção para quem estiver fazendo uma neuroimagem do paciente, prestar atenção nessas áreas, elas são às vezes difíceis de olhar, principalmente mudança de sinal, mas é uma fase, uma área importante de se olhar, principalmente quando você tem a suspeita de que existe uma doença viral causada por um vírus, né, então o que que o COVID tem sido associado? Então, de novo, existe essa, essa, esse artigo publicado em julho, que eu recomendo, que é um artigo de revisão que mostra justamente uma revisão do que tem sido publicado em associação com o vírus dessa nossa, dessa pandemia. Encefalite tem sido associado, a acute disseminating encephalomyelitis, eu separei um slide só para mostrar, porque qualquer coisa pode dar o adem, né, mas, e é muito importante para a gente saber reconhecer, porque é um mundo das situações na qual o neurologista pode atuar, então, tipo assim, quando nós somos chamados a ver um paciente, a gente quer muito saber se existe alguma coisa que a gente pode oferecer, porque muitas vezes em caso de encefalite isso é causado diretamente pelo vírus, não há muito que se possa ser feito, na maioria das vezes, exceto pelo aciclovino, herpes, alguma coisa nesse sentido, mas, não querendo minimizar o que a ação direta pode causar, mas geralmente as atuações pós-infecciosas são aquelas que a gente realmente pode intervir com mais eficiência, vamos dizer assim, então isso é importante reconhecer. O Guilain Barret, né, e até eu brinco muito com os alunos de medicina que eu falo assim, você vai me perguntar assim, ah, o que que esse vírus pode fazer? O Guilain Barret, porque na maioria das vezes vai estar certa a resposta, doenças musculares, e aí vem um dado muito interessante aos casos que têm apresentado doença cérebro-vascular, manifestação cérebro-vascular associada ao COVID. Então, como eu comentei, a entrada preferencial do vírus é pelo bubo olfatório, e só para lembrar a parte naquia, opa, alguém está falando alguma coisa? Não? Tá, só ouvi um barulhinho. É... Vai me interromper? Pode continuar? Não, Ana, só confirmando que vai continuar, não teve nenhuma... Então, tá certo, tá certo. Não, é até bom saber que eu não estou falando sozinha, porque de repente todo mundo caiu de linha, a internet caiu e eu estou aqui falando sozinha, então isso é bom saber. É que também, eu vou ser bem sincero, eu estou aprendendo tanto aqui que eu estou gostando. Mas enfim, entrar então é pelo bubo olfatório, lembrando da anatomia, que é a única área, eu fiz uma revisão que eu fiz por causa de um amigo muito querido que me falou sobre memória olfativa, eu fiz uma... talvez um ano atrás e eu achei muito legal ler esse assunto e, na verdade, como é uma das características mais primitivas dos camíferos e tal, então essa é uma parte que não é protegida pela dura. Então, na verdade, facilita a entrada do vírus ali porque ela não tem a dura mater como proteção. uma amiga minha já me diz assim que eu não estou sozinha não, obrigada, Márcia. Então, assim, existe então, como eu disse, a barreira hematocefálica que é uma barreira muito importante e existe alguma possibilidade de ação direta do vírus, isso que eu ainda não me convenci 100%, assim, revendo tudo. E, logicamente, tem uma reação imuno-immediata que pode afetar. Então, vamos ver o que que, a parte do que eu achei muito interessante, tem também aqui a referência desse artigo, que, de novo, eu não consegui ver o mês, eu acho que ainda está online, seria, vamos por assim, será que a anosmia seria um bom marcador de alteração neurológica? Isso foi colocado assim que o sintoma começou a ser associado ao vírus, foi considerada a possibilidade de ser um marcador para que você faça imagens, se preste mais atenção na parte do vírus, ou presença de convulsão, enfim, que você seleciona aquele paciente como possível paciente que tenha sido afetado essa parte neurológica. Só que a gente vê que é um sintoma muito comum e que, embora dure muito tempo para resolver, não necessariamente evolui com mais complicações neurológicas. Isso é muito interessante porque, quando vê essa coisa, ah, eliminação do gosto e do cheiro, o que a neurologista vai se perguntar? Mas, peraí, do cérebro, eles vêm de lugar diferente, então, como é que você vai querer associar, colocar, porque o gosto, ele vem dos nervos, né, do cérebro, do nono, e do glossofaríngio, toda aquela parte ali, do glossofaríngio, do facial e do vago. Então, tipo assim, da onde, aí vem uma coisa muito interessante, porque o paladar neuronal é só aquele paladar grosseiro, né, tipo, é salgado, é doce, eu digo, eu só reconheço o que é doce, o que é salgado, o que é azedo, aquele paladar culinário é colocado como sendo ligado ao retronasal, a parte olfatória, a função olfatória retronasal, e é considerada como se fosse o gosto, mas, na verdade, são associados. Então, a anosmia, na verdade, é que leva à falta do paladar. E aí, nessa revisão aqui, eles falam justamente que não existe nenhum caso com a geuzia sozinha, assim, isolada. Então, na verdade, a anosmia pode vir sozinha, mas a anosmia vem associada com a geuzia, mostrando que talvez essa seja o que é o início. E aí, como é muito comum, eu não sei se, na verdade, seria, está virando um marcador diagnóstico para a pandemia, então, muitas vezes, o paciente sente ali aquela congestão, mal-estar, se tem essa sensação, eles vão direto fazer o teste, vários amigos tiveram esse sintoma, podem atestar para isso. Esse quadro aqui, que eu achei muito interessante, isso aqui serve para qualquer situação que vocês estivessem lidando com a infecção do sistema nervoso central. Então, entre, mas aqui, essa, por acaso, é publicado nessa revisão, esse quadro é da revisão, e é ligado aqui ao coronavírus. Então, você tem infecção viral, você tem a reação do IgM, você tem a reação do IgG, você tem a apresentação clínica, por isso que, muitas vezes, existe uma discrepância sobre o quadro clínico, onde você vai ter os marcadores mostrando a infecção, a gente também vê isso, os falsos negativos estão por aí, né? Então, e aí vem o quadro da encefalite. Então, parece que a encefalite pode acontecer numa fase inicial, tá? A mielite, que é o exemplo mais comum, geralmente a mielite é uma doença para-infecciosa, e é um exemplo mais clássico é a mielite transversa, né, que pode acontecer na mesma situação de uma infecção aguda, mas não necessariamente causada pelo vírus, então, tá em mente que a mielite pode ser uma informação para-infecciosa. Aqui tem o nosso acute disseminating encefalomyelitis, né, que eu, depois você dará uma slide só para ele para chamar atenção, aí tem o nosso Guillain-Barré, e o Guillain-Barré eu acho uma coisa muito interessante, porque eu fico pensando, assim, em alguns casos que acabam evoluindo para a UTI e acabam ficando em ventilação mecânica prolongada, e eles podem acabar se confundindo com a doença crônica do paciente de UTI, né, que acaba tendo dificuldade de pesquisar reflexos profundos, eles não voltam, então tem toda uma descompensação ali da parte periférica que pode mimetizar ou pode até confundir o Guillain-Barré, então é só ficar atento que pode acontecer e o Guillain-Barré pode aparecer em qualquer momento dessa, da infecção, tipicamente a gente vê que, por exemplo, doenças como o ADEM vai acontecer depois de sete dias do diagnóstico, né, porque é uma complicação tardia, digamos assim, aí só fica em mente que tem muita coisa que poderia ser tardia que pode estar concomitante com a infecção. A neuropatogênese, no caso, seria toda vez que você detectar a infecção viral e a apresentação clínica, você tende a associar a uma atuação direta da infecção, embora, de novo, isso é um nível central, como eu disse, a mielite não necessariamente. Existem, como eu coloquei aqui, as situações para-infecciosas, os pós-infecciosos, e aqui vem a coisa vascular que também vai ser abordada um pouco de separação. Eu esqueci de ficar olhando o tempo, mas o tempo eu acho que está bom, né. Então, isso aqui eu decidi, eu sei que esse slide, como está gravado, então vocês podem voltar se vocês tiverem interesse de ver só os critérios para o ADEM. o ADEM, o Acute Disseminated Encephalomyelitis é uma doença monofásica na maioria das vezes, muito comum na infância. A gente sabe que, obrigado, a gente sabe que a gente tem que ficar atento, principalmente com a apresentação neurológica subaguda, ligado a uma infecção que, digamos assim, aqui, então, para nós, a nossa antena fica muito ligada, principalmente com o sintoma que eu vou dizer para vocês, o mais importante, o mais comum é a mudança do sensório. Então, tipo assim, aquela criança que está dormindo mais do que deveria, ou aquele adulto que está muito sonolento, dormindo muito, e a sonolência excessiva conta com mudança no sensório. É claro que você tem toda a letargia, você tem o estupor, todos os níveis, até o coma, vamos dizer assim, só que a sonolência excessiva já é critério para o ADEM, só para deixar bem claro, e aí, se vocês estiverem diante de uma imagem mostrando alteração, primariamente na substância branca, na substância justa, perto da borda com a substância cinzenta, em patch distribution, tipo, você tem essas implacas, por isso que, por exemplo, pessoas com esse tipo de doença, eles não têm um exame neurológico, tipo assim, neurologia, você fazer o exame, você imagina que você consegue, pelo exame, detectar a lesão, então eles nunca vão bater com a lesão, porque a lesão é disseminada, então muitas vezes, quando você deflagra com uma situação dessa, o ideal é ir atrás da coluna, porque muitas vezes você vai achar alterações na medula espinhal. E aqui, voltamos então para o coronavírus, voltamos aqui para essa imagem que foi tirada desse artigo, aqui mostrando a alteração de sinal do hipocampo, como a possível a infecção direta, ou talvez autoimune, como eu disse para vocês, é uma região muito vulnerável às infecções, quando a gente tem vírus, e a sinapse nessa região, ela é muito vulnerável, a gente sabe que as pessoas que lidam com epilepsia estão sempre de olho nessa área, uma área extremamente epilepsia gênica, aqui são evidências de uma possível ventriculite, vista por imagem, e daí vem a coagulopatia, doença cérebro-cascular. Então, uma coisa que é muito interessante, é que, é que, há existido alguns casos que vêm com AVC isquêmico, e até ontem mesmo, conversando com esse meu amigo, que é um psicologista muito querido, ele me disse que é o primeiro caso de AVC isquêmico que veio para a unidade de COVID quando ele estava atendendo, ele pensou, puxa, agora estão transferindo AVC agudo para cá, e o paciente era positivo, foi o primeiro encontro dele com o AVC isquêmico. O que que acontece é exatamente isso, o paciente pode abrir o quadro com o AVC isquêmico, e pode aparecer no decorrer da doença, e no decorrer da doença, o que se imagina, a explicação que se tem, é que provavelmente é a doença sistêmica, vocês veem lá, que vocês medem, vocês, eu digo, mas os adultos que tratam, né, o D-dimer, a presença de trombocitopenia, todas as alterações de hipercoagulabilidade acabam gerando, e deflagrando também a angiotensina, que é um vasoconstrictor, acabam sendo o principal motivo do AVC. E sem levar em consideração que os pacientes de risco que acabam sendo os mais graves são aqueles que têm obesidade, diabetes, uma série de comorbidades que estão associadas ao AVC. Então, fica muito difícil ali de separar o joio do trigo, mas os casos associados ao vírus estão sendo, provavelmente, vindo da circulação sistêmica. aqui até, vou voltar o slide aqui, tem esse, tá bom, as pessoas que fazem pesquisas, trials, e que se interessam, acabam conhecendo esse link, e sob esse número está um trial que está indo agora justamente tentando estabelecer se vale a pena anticoagular ou se vale a pena tratar os pacientes com trobolítico, os pacientes de AVC isquêmico. Por quê? Porque existe também tendência à transformação hemorrágica. Então, assim, o que é melhor fazer e o que é tratar principalmente nos casos associados ao COVID? Eu, como não sou especialista em AVC, eu não vou poder dar mais informações do que essa, se tiver algum neurologista que tenha tido experiência e quiser depois comentar, eu vou adorar aprender também. Então, aqui é uma imagem do tipo o Flair mostrando essa alteração, né, e aqui é uma imagem de susceptibilidade, susceptibility e imaging, e vocês aí na Unicamp, né, que é o pessoal no principal, vocês têm uma das melhores radiologias no mundo, né, então, vocês podem ter certeza que vocês vão estar bem servidos de imagem, com certeza, mas, de qualquer maneira, aqui, essa imagem, essa sequência mostra a transformação, não transformação hemorrágica, essa imagem é dedicada a calcificações, por exemplo, mas, principalmente, produtos de sangue, né, produtos de coág... sangue, produtos sanguíneos. Então, aqui está mostrando a alteração que mostra que isso aqui, na verdade, é uma transformação hemorrágica daquela visão. Eu só quis colocar aqui a varicela zoster, porque, principalmente, sabendo que a audiência é primariamente de pediatras, pessoas que lidam com criança, a gente sabe que a varicela zoster é o nosso vírus que mostra tudo isso que eu mostrei anteriormente, causa a cefalite, tipo, atuação direta do vírus, é um vírus neurotrópico, é um vírus que causa... é um vírus que causa pós-infections cerebilares, causa rombencefalite, causa... E é um dos vírus reconhecidos que causa direta infecção nos vasos, então, nas artérias. Então, a gente sabe que a vasculite da varicela é uma vasculite causada por atuação direta do vírus nas artérias e não é o que parece... Assim, tem algum artigo que fala, parece que o COVID de ter a situação direta dos vasos, por isso dá o stroke. Mas eu acho que não, eu acho que a principal ideia é... Não devia usar a palavra muito assim, eu acho, eu acho que não... O que está escrito na literatura é que provavelmente é uma situação sistêmica e não direta do vírus, e só mostrando para vocês um exemplo clássico de uma vasculite causada por um vírus e é um vírus conhecido de todos nós. E aí, qual seria o impacto do COVID nas nossas vidas em geral? Então, aqui eu quero mostrar um caso para vocês que saiu no New York Times, essa menininha é a Charlotte Viffid, e ela é muito popular no meio dos neurologistas e do pediatra, porque ela foi o caso que popularizou o uso do CBD, o cannabidiol, que para o uso da epilepsia foi uma revolução terapêutica, no caso das epilepsias de difícil controle, ela é portadora de uma epilepsia emcefalopatia chamada Dravet Síndrome, que causa convulsões refratárias, muito difícil de tratar, e ela teve uma boa resposta, isso gerou uma série de trials usando esse remédio, e ela faleceu por complicações respiratórias do COVID, então ela morreu à idade dos 13 anos, então ela, embora ela seja uma pessoa, uma figura popular entre nós, pelo caso dela, tanto é que o nome do Charlotte Webb veio pelo nome dela, ela faleceu, a especulação era que os familiares estavam com a doença e ela teve uma complicação respiratória e faleceu. Uma referência brasileira, eu sei que nós perdemos muitos professores queridos, mentores, pessoas queridas, no decorrer dessa pandemia, mas eu só queria fazer uma menção, porque quem de nós, estudante de medicina no Brasil, não estudou pelo Ângelo Machado, então é um livro que o professor Ângelo Machado faleceu durante a pandemia, por causas naturais, ele não faleceu com o que foi informado por nenhuma complicação da pandemia, mas a Lúcia Machado, que é uma neuropediatra muito, muito, muito boa em Blumenau, uma amiga pessoal, ela é filha do professor Ângelo Machado, ela não pôde estar com a família, então um dos impactos é justamente essa situação de não poder se despedir dos nossos entes queridos, inclusive o fato de eu estar aqui falando para vocês, embora eu esteja falando sozinha, mas assim, tendo um pouquinho de contato, me faz um pouco mais próximo, tem gerado essa sensação, assim, entre muitas outras coisas, causado esse desconforto geral. E aí entra agora o que está acontecendo para nós aqui, que eu sei que não é exclusivo, desculpa muito, o slide está muito poluído aqui, mas eu vou dissecar um pouco mais, o que seria o que fazer agora? Para nós, está acabando o verão, as crianças estão voltando à aula, passamos o verão inteiro naquela discussão, o que vai ser feito? Eu sei que existe também no Brasil uma série de estudos e que vai ser recomendação para que as crianças possam ir para faculdades, escolas, e o que acontece? Então, aqui nos Estados Unidos, cada estado é independente, cada estado vai decidir o que quiser com o seu grupo. Uma vez que o meu filho, quando estava na sexta série, ele estava fazendo um trabalho, eu entrei com ele para estudar sobre o estado de Massachusetts, e o que ele lidera a economia desse estado aqui? Para mim é surpresa, não foi tanta surpresa, mas o que lidera a economia aqui é a high education. Então, tem mais de 20 universidades só nesse estado, sem contar colégios, sem contar dentro das faculdades, cursos superiores, enfim, assim, o que gera a divisa, a renda, vamos dizer assim, é a parte de educação, então aqui, eles vão ter que ter, para eles vão ter que ter uma solução diferente do que vai ser para New Hampshire, do que vai ser para o estado de Maine, que são os estados vizinhos e que estão se dando muito bem com a pandemia, eles já estão voltando, inclusive a full in person, na escola, porque os vizinhos, para vocês terem mais idade nesses estados, um vizinho é um quilômetro de distância do outro, até o pessoal brinca que Halloween, quando você vai em três casas, já cansou, você já andou, sabe Deus quantos quilômetros para pegar um docinho, né, então, é, o que é diferente, então, cada estado tem autonomia para decidir aquilo que vai fazer. O governador de Massachusetts pediu ao grupo de neurologia aqui do Children's para elaborar um documento, que eu, essa parte final do documento, que tem três páginas, uma delas falando que nossos pacientes que de alto risco, por exemplo, traqueostomia, gastrostomia, em, em, vamos dizer assim, os pacientes que não podem, tem um fator de risco muito grande imunológico, e cada uma especialidade, eu sei que a Ângela, a doutora Ângela ontem mesmo comentou comigo que os pacientes dela, gastroenterologia, vão ter as peculiaridades deles, então cada um vai ter a sua, o seu sinão, então neurologia, esses pacientes não deveriam voltar para a escola, até porque talvez eles não ganhem tanto academicamente, eles preferiam ficar em casa. Por outro lado, olha que interessante, aqui os pacientes com autismo, os pacientes que necessitam de educação especial, são os primeiros a voltarem em pessoa, então as professoras de educação especial são as primeiras a ter que voltar para as escolas. Por que isso? Porque aqui, os serviços do tipo, a terapia ocupacional, comportamental, o EBA, e a terapia, terapia fonoaudiológica, todas são mudadas na escola, o paciente tem que ficar na escola para receber isso, então são os primeiros a voltarem, e aí vem a dúvida, o que fazer com as pacientes de risco, enfim. O que, o que eles estão se baseando aqui, pelo menos, e eu imagino que exista alguma informação diferente do Brasil, aqui, o que eles estão se baseando é que os, as crianças, que a maioria delas são assintomáticas, a gente sabe disso, acabam não sendo o fator principal de transmissão de doença no adulto, mediante alguns estudos, e isso vem para o estudo francês, depois do estudo da Coreia do Sul, que mostra que o adolescente, o adulto, o jovem, são mais capazes de transmitir, que a criança mais nova do que o pré-escolar, e é claro que, por exemplo, assim, no Brasil, talvez a gente tenha uma infraestrutura de daycare melhor do que aquilo que eles têm aqui, então a necessidade das pessoas voltarem a trabalhar, porque não tem o modo, as crianças têm que ir para a pré-escola, eles têm que ir para o daycare, então eles estão tentando buscar evidências de que é seguro voltar. E aqui, uma conclusão que foi chegada através desses estudos, que embora as crianças mais velhas possam seguir a recomendação de usar máscara, e aquilo que nós falamos entre nós, assim, a gente sabe dos pacientes autistas, muitas vezes não vão, com problema sensorial, não vão aceitar usar máscara, e eles têm, como tem um problema, de novo, sensorial muito grande, tem a tendência a pôr a mão na boca, então eles são um prato cheio para uma contaminação. Então, o que fazer com esses pacientes, né, e é claro que as professoras têm as suas próprias problemas, enfim, embora os pacientes mais velhos possam poder cumprir o distanciamento e toda a parte de higiene, eles parecem que os mais novos que não podem fazer isso têm mais segurança de voltar para a escola, essa que eu acho que é a recomendação geral daqui, que está sendo, está sendo imitada. A resolução do Estado aqui é das primeiras duas meses, começarem com aulas virtuais apenas, e a partir de outubro eles vão rever um processo que talvez seja híbrido, então, tipo assim, metade das crianças vão, e por uma semana, e a metade fica em casa, a outra metade volta, e aí eles conseguem fazer, porque eles sabem que as crianças têm que voltar. Durante o final da primavera, foi maio, julho, muitas crianças entraram em depressão, por conta de não ter o convívio social, principalmente os adolescentes de high school. Eu queria só agradecer meu amigo Evandro Vieira, que teve, tomou um tempinho para olhar os slides ontem, e ele me deu alguns insights do que ele está passando como infectologista, ele é infectologista no Rio de Janeiro, e ele me passou algumas ideias do que ele está vivendo lá. Eu peço desculpa aos meus colegas, amigos de São Paulo, eu pus uma foto do Rio de Janeiro, mas o Rio é o Rio, e muitas vezes eu uso essa fotografia para, como eu brinco aqui, eu brinco com os meus, com as pessoas que estão me assistindo, assim, se alguém perceber algum sotaque no meu inglês, é claro que meu sotaque é horrível, mas enfim, eu brinco que é daí da onde vem o sotaque, e aqui foi, então, uma lua, esse é um convite, então, para quem quiser vir visitar Boston, essa é uma foto que eu tirei ontem à noite, passeando pelo Charles River, essa é a vista de Boston, atravessando a ponte e indo para o lado de Cambridge, que é até onde fica o campus da Universidade de Harvard e tal, quem nunca veio por aqui, é uma cidade linda, e ontem, e ontem foi engraçado que eu vi a cúpula da lua nascendo, e falei, nossa, que engraçado, nunca percebi aquele prédio, né, com aquela redome, né, de repente a lua veio surgindo e causou esse visual, e aí, então, todo mundo parou, bicicleta, carro, estava todo mundo parado só para tirar fotografia. Eu espero que vocês tenham gostado da minha exposição, eu acho que... Aqui com a gente também está a doutora Mariana Zambon, que é chefe de departamento, a doutora Ângela Antônio, a gente tem discutido bastante essa questão da volta às aulas, que você colocou, que para a gente é muito importante saber o que está se passando, até porque são fases diferentes da pandemia, mas isso tem uma contribuição grande para as próprias decisões que cada cidade, cada estado, cada região vai ter que fazer, né. E a sua conhecida também é a Carol Poa. Carol, foi Carol. Então, aquelas perguntas que você fez para a neurologista, acho que ela pode te responder melhor, e estamos abertos a perguntas. Aqui no chat não apareceu nenhuma ainda, então se alguém quiser fazer pessoalmente, por favor. Oi, a Tânia do adulto também está aí, fala para ela fazer a pergunta. Eu não vejo todo mundo, me desculpe se eu esqueci alguém, eu só estou falando quem eu estou enxergando, doutor Dirceu também já apareceu aqui, me desculpe, gente, se eu esqueci alguém, é que eu não estou vendo. Se eu puder fazer uma pergunta. Pois não, pode fazer. Tudo bem, Ana. Primeiro peço desculpa que eu entrei um pouquinho atrasada, que eu perdi um pouquinho no começo da sua aula, mas obrigada pela aula. O que eu queria perguntar, na verdade, é mais sobre os casos da neurologia infantil, a gente praticamente semana sim, semana não, se depara com a pergunta assim, vou imunossuprimir ou não, né? E tem uma literatura em adulto em relação a isso, mas de criança eu tenho dificuldade realmente de seguir, parece que não tem complicações, mas a gente nunca tem muita certeza, então sempre que aparece um oeste, a gente tem que fazer prednisolona ou STH, a gente teve um Landau-Kleffner na semana passada e a gente fica nessa saia justa, será que é seguro ou não? E quais são as recomendações para aumentar a segurança desses pacientes? Então, teve até uma carta que o presidente da Child Neurology Society mandou, assim que começou a pandemia, sobre recomendações dos espasmos infantis, e que justamente porque o meu tratamento de escolha é o ACTH, da vigência do ACTH e imunossupressão, e não só isso também, porque é que tem muitas saídas, visitas ao diáter, aquela coisa toda, qual seria o melhor modo de recomendar? Então, a recomendação aqui do grupo americano, seu filhinho passou, do grupo americano, é de usar as altas doses de prednisolona, usar a associação muitas vezes com a vigabatrina, então, o que tem sido feito que é prednisolona, alta dose, com todas as recomendações, checar com pediatra, checar urina, fazer tudo direitinho, como recomenda, mas pelo menos o paciente está em casa, faz o tratamento em casa e tem uma, é uma, é o mais seguro, né, existe a vigabatrina está sendo usada, às vezes, em associação, ou até de primeira escolha, se for um oeste sintomático, ou, desculpa, um espasmo sintomático, e o que a gente tem feito, que é uma coisa muito curiosa, porque nós conversamos sobre isso hoje de manhã, é sobre o, a, a, usar a dieta cetogênica já como segunda opção, tipo assim, começou, até porque nos espasmos infantis existe uma urgência de proteger o neurodesenvolvimento, então, tipo assim, antes que muitos pacientes acabam vindo para nós, e os pacientes ainda estão bem, estão seguindo a curva do que deveria, então, para aquela proteção, como é conhecido, como a gente sabe que a convulsão é, a parte ativa, a discrepia, as convulsões vão causar um ano secundário ao desenvolvimento, a gente tem priorizado esses casos, muito interessante é que só esse, só durante a pandemia, nós começamos muitos casos com a dieta cetogênica, como sendo, segundo a nossa médica principal aqui do, que lida, porque tem um problema de bosta, até a doutora Ângela, quando me apresentou, assim, a diretora do StudWeb, então, eu sou assim, eu sou médica do StudWeb, eu sou a médica do Fantasma, a gente brinca que bosta, é o único lugar que você acaba sendo médica de uma doença, assim, né, então, a gente tem uma pessoa que lida mais com os espasmos infantis, e ela tem usado a dieta cetogênica como segunda linha, ela já entra em contato conosco, e a gente tem usado a dieta como, como opção terapêutica logo de cara, para evitar justamente esses outros, esses problemas, e o ACTH não tem sido usado aqui, desde a pandemia. Obrigada. Mariana, você tinha aberto o microfone, você quer falar? Eu não, eu queria falar que a Tânia está aqui, que é minha colega de turma, eu não sei se a Ana conhece, mas a Tânia é super boa, ela é do adulto, aí, ela tem experiência aí com os adultos também, então, queria que ela pudesse comentar. Tânia, você é neurologista ou você é infectologista, Tânia? Oi, Ana, bom dia, muito prazer, parabéns pela sua aula, oi, Mariana, Mariana me colocando aqui no fogo, mas eu estava interessada... Esposa no fogo, mas ela é super boa, viu, Ana? Não, não, é bondade de amiga, Ana, eu sou neurologista de adulto, sou neurofisiologista também, sou colega da Carol no nosso departamento, e eu atuei um pouco, no caso da pandemia, no sentido de dar supervisão aos residentes, na avaliação de casos de Covid. Eu gostaria de saber se vocês se surpreenderam, porque no início da pandemia, com toda essa história, potencial de que o vírus fosse bastante neurotrópico, a gente estava imaginando um potencial bem maior de complicações neurológicas, tanto periféricas, como centrais, mesmo com o potencial da trombogênese, a possibilidade de AVC, e eu acho que eu me surpreendi no nosso serviço com uma quantidade bem menor do que eu imaginava. Então, a gente viu, sim, algumas complicações em pacientes mais graves, já que eles também evoluem com muita frequência para complicações clínicas graves, metabólicas, infecciosas, valência renal, então muitas vezes a gente era surpreendido por pacientes que não recuperavam o nível de consciência, ou que eventualmente apresentavam eventos epiléticos, mas menos do que eu imaginava para potencial de complicações encefalíticas, menino encefalíticas, ou mesmo de complicações imunomediadas, tipo encefalomielite disseminada aguda, e mesmo periféricas. Nós tivemos algumas suspeitas, que em alguns casos a gente teve dificuldade de comprovar. nós tivemos um caso de Guilain-Barré, em que o paciente teve um quadro muito sugestivo de uma doença febril, com características muito prováveis de covid, mas que não chegou a fazer o PCR, e aí ele internou uma mês, um mês depois, com um quadro de um Guilain-Barré bem grave no nosso serviço, e ele tinha então duas sorologias, ambas com IgG e IgM positivas. Como não teve o PCR, nós ficamos na dúvida de apontar realmente a covid como a causa para o quadro, mas eu achei altamente sugestivo, tá, pelo quadro inicial, pelas duas sorologias. Nós tivemos também pacientes, alguns, apresentando quadros tipo desautonomia, e que a gente não encontrava uma causa evidente para as desautonomias. Um caso bem grave de um paciente que tinha uma desautonomia com quatro, praticamente de síncope associada, toda vez que ele ficava, inclusive na posição sentada, nem precisava ser na posição ortostática. E a gente acreditou inicialmente que fosse tudo devido à covid. Talvez, pelo que a gente estudou, esse paciente possa ter um distúrbio prévio, mas foi muito nítido que durante a infecção ele piorou de uma forma muito grave. Eu, a gente teve casos de AVC, mas todos eles eram pacientes já com fatores de risco, com idade, que era já fator de risco com outros fatores, para AVC. Então, muito difícil da gente atribuir somente à infecção um possível AVC no caso dele. Então, eu gostaria que você falasse sobre essa sua experiência no seu serviço, já que eu me surpreendi, eu acho que até, assim, ainda bem, né, que eu me surpreendi negativamente ao que a gente esperava, graças a Deus. A gente tem feito, Ana, foi um projeto que foi elaborado dentro do nosso departamento, que é um questionário online pós-COVID, em que os indivíduos estão preenchendo, a doutora Clarissa, que está encabeçando isso, nós já temos, acho que, na última vez que eu falei com ela, que já faz mais de duas semanas, já tinha mais de 500 respostas, e a gente está realizando imagem de ressonância no nosso departamento, para avaliar alterações no sistema nervoso central, nesses pacientes. E a gente tem se surpreendido, sim, no pós-COVID, com muitas queixas neurológicas, queixas especialmente de fadiga, de sonolência, muitas vezes a anosmia prolongada, cefaleia muito frequentemente, que às vezes se prolonga, e eu tenho observado, inclusive, no ambulatório, alguns casos que têm sido encaminhados, inclusive de quadros periféricos. Algumas neuropatias, que eu acho que elas compreendem a neuropatia do doente crítico, mas tem casos diferentes, por exemplo, nós temos uma que parece uma plexopatia, que nós não sabemos se pode ser relacionado à questão posicional, que é complexa do paciente com COVID grave, ou se pode ser uma plexite do tipo personagem Turner, no caso daquele paciente. Então, gostaria de ouvir a sua opinião, e dizer que a minha experiência da neurologia adulta foi benignamente menor, então, do que a que eu esperava. Ô Mariana, eu concordo com você, a Tânia já deu aula, né? Já explicou tudo, mas assim... Eu acho que você tem uma experiência aí que vale a pena. Não, não, não. Então, assim, pelo contrário, Tânia, até tipo assim, eu acabo me sentindo assim, naquela síndrome da impostora, né? Porque, por exemplo, como eu sou neuropediatra, eu não vejo tanto adulto, muitos dos adultos que eu acabo vendo são... Alguns comentários, tá super certo, a anosmia tem ficado, inclusive, até por contatos, por exemplo, pessoais. A melhor amiga da minha filha teve, ela vai no college em Atlanta, ela teve uma infecção em fevereiro, com a anosmia, e ela estava até abril, desculpa, até junho, agora, ainda com a anosmia. Ela disse que ela nunca recuperou, e uma menina muito saudável, ela, inclusive, ela nem sabia, ela sobre retrospectivamente, talvez tenha sido a Covid, ela começou a dormir, ela ficou doente, ela se sentiu, ela estava lá, quando ela voltou, ela já estava melhor, mas, provavelmente, ela teve a situação, e realmente, a gente vê até em casos de adultos rígidos, assim, né? A persistência da anosmia por um bom período. A dor de cabeça, a cefaleia, leva muito com você, porque eu estava até aproveitando para ler, porque realmente, a dor de cabeça é um sintoma inespecífico, né? A gente sabe que a principal motivo de dor de cabeça é estresse, e quem não está sobre o estresse, propriamente, a dor de cabeça crônica. Entretanto, existem aqueles pacientes que nunca tiveram dores de cabeça tão debilitantes, e passam a ter depois uma infecção, provavelmente, até comprovada do Covid, com ou sem alteração do sistema nervoso central. E aí, vem naquilo que você falou da desautonomia, porque muito dessa, da teoria das dores de cabeça associada com infecção, tem a ver com a descarga de catecolaminas, né? Então, tipo assim, você, inclusive, a descarga da catecolamina dá a nossa tria de famosa meningite, meningite de nuca, dor de cabeça, fotofobia, vem de uma descarga de catecolaminas. Então, eu acho que a persistência, depois de uma alteração dessa, pode acontecer. Inclusive, o que eles estão dizendo em relação à dor de cabeça crônica, é seguir o padrão que a gente vê de pós-traumático, pós-infeccioso, é esperar, tratar, fazer o profilático, esperar para ver. Muitas pessoas estavam adquirindo. Para o meu, como eu sou neuropediatra, Tânia, eu tenho os casos de criança, a gente tem visto, tem sido assim, chegou um paciente neurológico, internou, foi positivo, mas nada do que fez com que internasse, estava associado à doença. Então, a gente está vendo muito do padrão, inclusive, vira e mexe, eu tenho uma amiga que, ela faz parte da UTI neurológica, vira e mexe, eu pergunto para ela, e ela diz, é muito interessante, porque a gente não está tendo essa experiência. Então, quando você fala do serviço, eu posso te dizer que aqui, vários hospitais de Boston abriram, inclusive, o Boston Children's abriu uma aula inteira para a UTI, caso os hospitais da região inteira se lotassem, ficasse lotado, no auge do número aqui, eles fecharam todas as UTIs pediatras e todas as crianças da região foram transportadas para o hospital, portaram todas aqui para que todos os hospitais pudessem servir os adultos, então a gente já teve muito ruim, para abril, maio, aí agora o nosso número está melhor e a gente nunca precisou usar isso, inclusive formaram unidades de convidados, como vocês chamam no Brasil, aqui fizeram também, e eu tenho um amigo neurologista aqui, o Claudio de Gusmão, que ele foi um voluntário, e mesmo ele sendo voluntário, ele também teve a mesma impressão que você teve, ele me ia falar, que ele falou, ele estava esperando mais. Coisa interessante é que o vírus não parece ter propriedade neurotrópica específica, tanto que quando ele entra no sistema nervoso central, ele faz a apoptose neuronal, e aí causa algumas reações imunomediadas, como você falou, pode causar de tudo, e ele parece ser um vírus que tem um tropismo maior, assim, por isso que a parte do stroke e a parte do AVC, talvez ligado às células endoteliais, parece que ele tem uma afeição pela célula endotelial, tanto é que a célula endotelial pulmonar é a que é mais afetada, né? Eu tenho uma amiga que trabalha, inclusive, no setor de vacinas, assim, para elaborar a vacina, ela está de plantão 24 horas, 7 dias na semana, né, porque o laboratório dela está tentando trabalhar a parte da vacina, e ela me conta muito dos mastócitos, como sendo um grande, uma célula imunitária responsável por algumas coisas que talvez seja importante para mais tarde a gente entender. Mas, Tânia, você tem muito mais experiência do que eu, pelo menos. Eu também não tenho a experiência que vocês têm com crianças, que, graças a Deus, também, a gente teve, a Carol também está aí de prova, assim, eu não vi, não vi nenhum relato de experiência nas nossas crianças aqui, apesar de ter sido relatados, inclusive, aqueles quadros imunomediados graves, que já foram alguns relatados, eu, que eu saiba, a gente não ter experiência no nosso serviço. E mesmo no adulto, eu acho que o que a gente mais tem é sintoma relacionado ao aspecto neurológico, né, sintomas de mialgia, anemia, a cefaleia, mesmo desautonomias mais leves, e que podem ficar, inclusive, depois, mas que, ainda bem, né, que foi, nós fomos mais poupados, assim, o sistema nervoso, em parte, foi mais poupado do que a gente imaginava. Mas, parabéns pela sua aula, Ana, gostei muito, tá? Parabéns mesmo. Obrigada. Ana, tem alguém no chat, a Ana Macedo, que está perguntando a questão sobre a anosmia, que seria, qual seria a conduta na avaliação do segmento da anosmia? Deve ser em relação à recuperação, né? A recuperação, é, como eu até dei esse exemplo, assim, parece que pode durar bastante, eu não acho que existe nenhum tratamento específico, a impressão que dá é a atuação direta do vírus, no burofatório, e aí é tempo. E eu ouvi dizer de pessoas que, bom, sabia que agora fica difícil, porque muitas dessas alterações podem durar anos até você recuperar. Então, e agora está tudo muito recente, então mesmo as pessoas que não recuperaram até agora, não quer dizer que não vão recuperar. Então, a gente sabe que lesões, tipo assim, a gente, às vezes, tem meningite que causa lesão do nevo craniano. A gente sabe que pode durar dois anos até que a recuperação completa aconteça. Então, a gente, eu acho que a pergunta é, vai acontecer uma recuperação total? Alguns casos absolutamente voltam ao normal, mas eu também não vou saber te responder, mas eu não tenho muita conduta, não tenho muito o que fazer, a não ser dizer que é uma coisa associada e que pode estar associada à falta do paladar. É, a grande maioria dos casos, ele resolve em dias ou algumas semanas após o término do quadro agudo. Mas a gente já viu, já tem registros de imagem mostrando inflamação, alteração da imagem no bulbo olfatório. E como em tudo, em neurologia, eu acho que depende do grau de comprometimento, né? Se é um grau de comprometimento maior, é possível que a gente espere sequelas? Até possível, né? Mas como na maioria dos quadros lesionais, em qualquer parte do sistema nervoso que seja, eu acho que depende do grau de lesão que se instituiu. Então, a gente imagina que em casos mais, mais, na maioria dos casos, a gente tem observado uma melhora e sem um tratamento que não existe realmente nenhuma conduta, que eu também conheça, para tratamento disso especificamente. é, os demais no chat são só muitas parabenizações e agradecimentos pela sua aula. Voltando um pouquinho no assunto da, do retorno da, eu achei muito interessante o que você contou em relação às crianças que recebem toda essa reabilitação na escola, tipo os autistas terem que voltar mais cedo, né? Porque é uma realidade diferente da nossa, a gente fica mais preocupado em mandar as crianças que têm alguma deficiência para a escola, até porque a gente considera que eles vão ter mais risco, né? Mas se você, baseado naquilo que você falou, né? Se a gente pensar que menor que 10 anos transmite menos, né? Talvez não seja um risco tão grande mesmo para essas crianças que têm necessidades especiais, né? Mesmo que aqui os centros de reabilitação não estejam colocados na escola e tudo, porque a perda que essas crianças têm com a dificuldade de socialização é muito grande, né? A perda da socialização, de você ter rotina, é uma coisa que interfere muito. Então, isso é o que está mais discutindo no Brasil agora, né? Se a gente volta para a escola, as crianças voltam, em que condições voltam, né? Então, se a gente pensar que quem é mais sujeito a pegar, transmitir, como você colocou dos colos, aqui também vai ser a mesma coisa, a hora que voltar os alunos, as festas vão acontecer, a disseminação vai acontecer, talvez o risco para as crianças menores do que 10 anos permita que essas crianças menores possam realmente voltar a ter convívio com os colegas e as crianças que têm, que são do sistema de inclusão, que a gente chama aqui, né? Essas crianças que foram incluídas, aí elas se sentam incluídas também, né? Não excluídas como historicamente são. Bom, gente, muito bom, eu acho que assim, a gente como pediatra tem essa dificuldade realmente de lidar com a doença, porque os casos foram muito, um número muito menor do que os adultos, né? E daí, quando a gente pega a parte neurológica, a parte gástrica, a parte pulmonar, a gente tem menos conhecimento, e o pediatra geral, então, fica mais difícil ainda, a gente só fica, às vezes, assustado para atendê-los, porque a gente precisa ter a paramentação, porque eles têm uma clínica muito inespecífica, né? Então, a gente, às vezes, tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, eu queria agradecer à doutora Ana, muito boa a sua aula, nós aprendemos muito com isso, e a gente vê que não é só no Brasil, que a gente tem dúvida aí fora, vocês também têm dúvida. Então, parabéns, vamos lutar, e eu vou pedir aqui para a Tânia, eu vou agradecer também, viu, Tânia, porque seus comentários foram muito bons, eu te coloquei na Berlinda, mas valeu a pena. Eu também achei que valeu a pena. Eu pensei até, puxa, se eu soubesse, eu teria feito uma dobradinha com ela. Não, é você. Essa aula, por favor, eu não quero, isso é a importância da Mariana, é amiga de velhos tempos, viu, Ana? É a minha turma, é por isso que eu tive a liberdade de pedir para deixar ela falar. Foi por isso. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada. Nós agradecemos muito e lembra a todos, ah, peraí que seu colega de turma, aí, acho que ele quer falar. Pois é, pois é, aí tem um. Só mandar um tchau pra você pessoalmente, viu? Tchau, Marcelo, tchau, muito obrigada, meu amigo, até logo. Pode que, gente, eu tô acompanhando você também aí, viu? Ficou o convite, aquela foto do final, ali é um convite. Vem ver a lua. Tchau, gente, tudo de bom. E lembrar a todos que, quem não teve oportunidade de assistir ou queira divulgar, a gente vai ter essa aula gravada lá no nosso site, tá bom? No site do Departamento de Pediatria, sugestivamente chamado de Aulas Covid, porque são aulas Covid, né? Então, tá bom. Muito obrigada, gente, obrigado pela presença e obrigado pela generosidade que você fez essa aula pra gente. Muito obrigada. Muito bom. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau.